Salve, salve, amiguinhos! Tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma videoaula de musicalização. Na aula de hoje nós vamos fazer uma brincadeira, que é uma música muito facinho pra gente cantar, e que a gente faz movimentos corporais juntos. Vou primeiro mostrar pra vocês como são os movimentos corporais. Pernas, eu vou bater minha mão nas pernas, ó, aqui na coxa. Pernas, aí vou dar um abraço, estalar os dedos, os dois, e bater uma palma. Vou chamar isso de pernas, abraço, dedos e mão. Vamos repetir? Perna, abraço, dedos e mão. Quando eu for cantar a música, eu vou marcar o ritmo dela aqui, ó, batendo na minha perna. Quando eu falar pernas, eu vou bater só um pouquinho mais forte. Vamos aprender a música que é bem facinho? Ó lá. E um, dois, três, quatro. Zumba, lumba, bate a perna. Zumba, lumba, dá um abraço. Zumba, lumba, estala os dedos. Zumba, lumba, bate a mão. Zumba, lumba, bate a perna. Zumba, lumba, dá um abraço. Zumba, lumba, estala os dedos. Zumba, lumba, bate a mão. Perna, abraço, dedos e mão. Perna, abraço, dedos e mão. Vou fazer de novo, mais devagar ainda. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Zumba, lumba, bate a perna. Zumba, lumba, dá um abraço. Zumba, lumba, estala os dedos. Zumba, lumba, bate a mão Zumba, lumba, bate a perna Zumba, lumba, dá um abraço Zumba, lumba, estala os dedos Zumba, lumba, bate a mão Perna, abraço, dedos, mão Perna, abraço, dedos, mão Facinho a música, né? Mas o divertido é que eu vou tocar essa música três vezes Andamento diferente. O que é andamento em música? É a velocidade da música A primeira mais lenta, a segunda um pouquinho mais rápido E a terceira rapidinho Será que a gente consegue fazer? Vai ser bem divertido, né? Vou chamar aquelas minhas duas amiguinhas A Clara e a Dora pra fazer junto comigo Vamos tentar, pessoal? Vamos lá, vamos treinar E um, dois, três, quatro Zumba, lumba, bate a perna Zumba, lumba, dá um abraço Zumba, lumba, estala os dedos Zumba, lumba, bate a mão Zumba, lumba, bate a perna Zumba, lumba, dá um abraço Zumba, lumba, estala os dedos Zumba, lumba, bate a mão Perna, abraço, dedos, mão Perna, abraço, dedos, mão E um, dois, três, quatro Zumba, lumba, bate a perna Zumba, lumba, dá um abraço Zumba, lumba, está nos dedos Zumba, lumba, bate a mão Zumba, lumba, bate a perna Zumba, lumba, dá um abraço Zumba, lumba, está nos dedos Zumba, lumba, bate a mão Perna, abraço, dedos, mão Pena abraço, dedos não E um, dois, três, quatro Zumba, lumba bate a perna Zumba, lumba dá um abraço Zumba, lumba está nos dedos Zumba, lumba bate a mão Zumba, lumba bate a perna Zumba, lumba dá um abraço Zumba, lumba está nos dedos Zumba, lumba bate a mão Pena abraço, dedos não Pena abraço, dedos não Obrigado.